Bem pessoal, nessa aula aqui eu vou mostrar pra vocês como editar uma pedida muito grande do pessoal aí Um projeto em 3D, ou seja, com elementos que simulam ser feito em 3D Como vocês podem ver já aqui na tela, a gente está com o projetinho aberto aqui Um projeto onde ele é totalmente editável, então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do que dá pra ser editado nele E também, se você tem interesse em aprender a criar projetos assim, como esse, do total zero Ou seja, abrir o After Effects do nada e começar a criar desde os efeitos e das composições, tudo certinho Ele está disponível no nosso curso, o After Effects Descomplicado Se você tem interesse, lá a gente ensina do zero, aqui no Megapack a gente ensina a apenas editar esse template Ok? Vamos lá então, caso você queira editar ele, abrindo o projeto do nosso Megapack, ele vai estar dessa forma É um projeto que simula ser em 3D, ou seja, ele tem o fundo, tem a parede lá de trás, tem as linhas que correm pela parede aqui E tudo a gente consegue alterar nele E também a inclusão de dois produtos que já tem pronto nele Então aqui eu coloquei um Mac e aqui também um Smartwatch Vamos lá então, pra editar isso é bem simples Simples não é, mas vamos lá, é tranquilo Pra gente começar a editar, vamos começar da linha 21, da camada 21 Tem algumas camadas que não aparecem aqui, que estão em ocultas Eu ocultei até pra ficar mais fácil de vocês entenderem No curso a gente ensina a criar cada uma delas, mas pode ver que daí vai lotar a sua tela aqui de camadas A gente deixa ela oculta aqui, aqui em cima a gente deixa oculta e só fica as principais A gente vai começar pela 21 Caso eu queira trocar esse papel de parede aqui do meu projeto, ok? Pra isso é bem simples Eu vou pegar aqui uma nova janela Vou vir e vou procurar um papel de parede Por exemplo, vamos pegar aqui tijolos Tijolos, vamos lá Vamos vir em imagem no Google E a gente pode pesquisar uma parede de tijolos, por exemplo O legal é pegar sempre em alta qualidade, né? Então vamos procurar aqui alguma coisa com uma qualidade boa Essa aqui, por exemplo E vou salvar Vou salvar na minha área de trabalho Voltando pro projeto principal Eu tenho a camada parede, então eu dou dois cliques na camada parede E ela tá aqui, ó Vou botar um zoom na tela Tá aqui a camada parede Vou pegar o projeto que eu baixei, né? Ou seja, a parede de tijolos E vou arrastar pra cá Vou dimensionar pra ficar do mesmo tamanho da tela Pra preencher a tela inteira Vou deletar de baixo Porque não aparece mais Não tem porque deixar ali Se eu fechar Você pode ver que ele vai mudar já O papel de parede aqui da primeira Tá bem bacana isso Ok? O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode mudar o fundo Se você quiser pegar um fundo novo Você pode pegar E eu vou utilizar os mesmos tijolos que eu usei ali pra cima Então eu venho aqui agora na camada 20 Que é o chão São dois cliques Deleto essa que tá aqui Vou colocar um zoom na tela Pra ficar a tela inteira E vou pegar a imagem aqui Vamos ver se eu acho ela aqui de novo É, isso é É um dos motivos de ser desorganizado na sua composição Se você criar tudo por pastinha aqui Não tem esse problema, tá? Mas eu sou um pouco desorganizado na criação Ok? Vou arrastar aqui pra deixar no tamanho total da tela Feito isso E eu posso voltar pra cá agora Então a gente já pode ver Que o chão também já está com esse formato Por exemplo Se eu quisesse vir no meu navegador E pegar talvez um outro fundo Eu poderia pegar pra colocar no chão Vamos ver se eu acho algum Outro talvez mais escuro Alguma coisa do tipo Tá? Ou até mesmo mais claro Vamos ver aqui Esse aqui, por exemplo Não sei se vai ficar legal Vamos fazer um teste, né? Eu poderia estar trabalhando dessa forma Eu volto aqui no chão Tá? E agora eu incluo aqui É... Vamos ver Baixei no formato errado Vamos voltar pro Google E vamos pegar outra Aquela ali não dá Vou pegar essa Salvar Essa também está num formato Que não vai lendo After Effects Tem que estar em JPEG sempre, tá? Vamos ver se essa aqui vai Essa vai Ok Fechou Então agora eu posso vir na minha área de trabalho E arrastar pra cá Ó Posso deletar essa aqui E vou redimensionar a nova que eu coloquei Se eu fechar aqui o chão E voltar pra esse Você pode ver que ele já alterou Não ficou lá muito legal Porque a qualidade está ruim dessa outra imagem Então eu vou deixar no chão Que a gente tinha colocado antes Ok? Beleza pessoal Outra coisa que a gente pode alterar É as linhas, tá? A camada 19 É essa linha que passa aqui atrás Passa aqui no chão Passa aqui atrás Passa no chão Se eu quiser alterar ela Eu dou dois flicks E aqui tome muito cuidado E preste bastante atenção Pra não estragar o projeto Pelo amor de Deus Olha só No projeto Na linha 12 Na camada 12 A gente tem Parede esquerda Ou seja Essa parede aqui Esquerda De quem está pra frente do computador Beleza? Pra alterar a cor dela Como a gente faz? A gente clica aqui na setinha Estilo de camada Sobreposição de gradiente Editar gradiente E eu posso vir aqui E alterar as cores Pra alguma que eu queira Vamos botar um azul aqui Botar azul escuro E aqui um azul mais claro Ok, alterei Pronto Aí pra eu passar pros outros Eu não preciso fazer a mesma coisa nos outros Porque isso leva um tempo E é bem chatinho Então eu dou um CTRL C Aqui em cima de cores Eu venho aqui No papel Da direita Parei de direita E dou um CTRL V Clico aqui No esquerdo Dou um CTRL V Que vai ao chão esquerdo Chão direito E também CTRL V E ele vai já manter um padrão pra mim Se eu voltar aqui pro projeto 3D Olha só Ele já mudou pra mim Ficou bem bacana por sinal Ok Vamos lá Agora Ah Wesley Mas eu quero alterar o texto Que tá aqui Tome bastante cuidado Nessa alteração Tá bom Eu vou tirar todo o zoom Aqui da tela Tá Você pode ver que o texto É bem grande Tem dois tipos de texto Um da parede E um do chão Então Tu clica em cima do texto Que você quer editar Você vai ver que esse aqui É o da parede Ok Pra alterar ele Eu dou dois cliques em cima dele E ele já vai deixar alterar Tá Então Eu posso escrever o que eu quiser Por exemplo Se eu vir aqui Eu posso escrever Vamos botar a linha do tempo em zero Pra ficar mais fácil de entender Vou dar um zoom ali novamente E agora sim Eu vou selecionar tudo Eu vou escrever Teste Aqui Pera aí Vamos ver pra onde ele Ele foi lá pra cima Pode ver que ele não aparece aqui na tela E o que você vai fazer pra resolver isso Tá Você vai ter que fazer o seguinte É Deixa eu pensar numa forma mais fácil aqui Vamos lá Tentar fazer um negócio diferente Eu vou pré-compor essa camada Ok Vou dar um pré-compor aqui nela Vamos ver se vai funcionar Dou dois cliques no pré-compor E aqui tá só ela Não vai ajudar muito a gente Então vou voltar pra cá Pra ficar fácil de vocês editarem aqui Vai ser complicado Mas vou dar dois cliques aqui em cima E a gente vai mudar Vamos escrever novamente o teste Ele foi lá pra cima Só que eu não posso pegar Tá vendo que ele tá aqui em cima Eu não posso pegar e arrastar ele pra baixo Simplesmente Porque ele já tá na dimensão correta Então pra gente não estragar o projeto Eu teria que Dar um CTRL A Depois que eu escrevi o que eu quis Dar um CTRL C Daí eu vou colar Ok Espaço, espaço Colo novamente Espaço, espaço Colo novamente Espaço, espaço E assim eu vou fazendo Até preencher toda A minha tela Porque daí ele estaria no tamanho legal Pra tá Pra tá colando aqui No projeto Olha só Vou dar um CTRL C novamente Vou voltar aqui em cima agora Que eu criei mais Ó E eu tenho que fazer ele chegar Até o final aqui Tá Então Vou deletar mais um pouquinho aqui Mais e colar novamente Ok Aí aqui assim ó Estaria certo Tá Dessa forma Se você quer fazer como eu fiz No outro lado aqui ó Um preenchido e um não Você teria que fazer o seguinte Você vai Selecionar tudo Né Apagar novamente Apagar tudo E vai escrever lá em cima Novamente Teste Vai dar espaço, espaço Vai vir aqui na lateral Vai colocar aqui Nessa camadinha Que tá sem cor Você vai colocar o branco Ó E agora sim Você vai escrever Teste novamente Agora sim Eu vou dar um CTRL A Selecionou tudo CTRL C pra copiar Né Vou lá pro final Espaço, espaço CTRL V CTRL A Vou selecionar tudo Pra ficar mais grande Espaço, espaço CTRL V E vou fazendo assim agora Espaço, espaço CTRL V Espaço, espaço CTRL V E eu escrevi o teste errado Mas enfim Só pra vocês verem como funciona E aqui já tá pronto Tá Agora eu não preciso mais escrever Teoricamente nos outros Então eu dou um CTRL A em tudo Pra selecionar a linha toda CTRL C pra copiar E vou ir para os outros Então aqui tem mais uma Por exemplo Vou dar dois cliques aqui E vou dar um CTRL V Ó Ele colou ali pra mim Aqui também Mesma coisa Tá aqui Vou dar um CTRL V Ok Colou E vou fazer a mesma coisa Com o restante Aqui embaixo da mesma forma Seleciono tudo CTRL V Colou Ó Se eu der um zoom Já vou ver que meu projeto Está ali Está pronto Tá Está pronto entre aspas Né Escrevi errado o teste Então vocês me perdoem aí Mas foi a forma mais rápida E mais fácil Que eu achei de mostrar Assim pra vocês Tá Porque realmente é um projeto Complicado de eu ensinar Só como modificar É bem mais fácil Você criar ele do zero Do que está modificando O que já está criado Nesse caso Tá Então ó Se eu fechar Tirar o caps aqui Ó Pode ver que ele já vai Opa Vamos voltar aqui pro tempo 4 Segundo 4 do perfil Ele já vai ter alterado Ó Bacana E nem é tão difícil Teoricamente assim Né Vamos lá então Tem a camada 18 Vamos abrir ela E vamos ver o que a gente pode alterar aqui dentro Ó Bem lembrado Essa camada aqui É uma camada de brilho Ou seja Se eu voltar aqui pro 3D Ó E ocultar ela Eu vou ver que ele vai sumir Esse brilho aqui É Do meio Ou seja Da quina Entre a parede e o chão Então se você não quiser que suma Você deixa ele certinho E daí você não precisa nem editar ele também Ele já está pronto O palco O palco É uma coisa bem complicada Nesse palco específico Que a gente está dando Nesse projeto Você não tem como alterar a cor dele Ok Você pode sim jogar um efeito de preenchimento ali Para trocar de cor Mas ele não vai fazer mais essas curvinhas Que está aqui certinho Caso você queira trocar de cor também Somente no nosso curso O curso que vai ensinar você a criar do zero esse projeto Beleza? Então aqui em palco Eu vou dar dois cliques Então aqui ó Tem o palco já em PNG Então não consigo alterar ele Mas eu consigo alterar os textos Que estão aqui no palco Né? Então ó Tem o texto aqui E tem aqui também Caso eu queira alterar Eu dou dois cliques Ctrl A Para selecionar tudo Opa Vou pegar o sol hoje ali primeiro Ele vai estar aqui em cima Presta atenção nesse detalhe Tá? O texto está escrito aqui embaixo Mas a camada está aqui em cima Então eu tenho que selecionar aqui E vou escrever um monte de teste Para vocês verem Escrever teste Dois espaços Dois espaços Teste Ctrl A Ok Você pode escrever até preencher Tudo a lateral aqui Sem problema nenhum Então assim está bom Caso eu queira trocar a cor Eu seleciono Venho aqui na cor E altero para a cor que eu quero Será para o amarelo Pronto Vou botar o amarelo mais escuro Ok Fechou Pronto Quando o seu projeto rodar Ele já vai começar a rodar Os testes que você criou ali também Bem Tranquilo, né? A gente pode também alterar o outro Ó Eu cliquei aqui em promoção Você pode ver que aqui Que abriu a camada de edição Então eu vou dar dois cliques aqui Tá? E eu posso estar alterando aqui E a mesma coisa Eu posso Entrover teste É teste 50 50 Off Ó Posso copiar Venho aqui para o final Posso colar Fazer a mesma coisa Mais uma vez Beleza? Posso alterar a cor dele também Encontro o A para selecionar ali E posso alterar a cor Vamos colocar um vermelho Para ver se vai ficar legal Ok Vermelho Pronto Feito isso Eu fecho o palco aqui E ó Se eu voltar para o meu projeto Ele já alterou Com o que eu escrevi ali Bem simples Não tem erro Tá? Bom Agora a parte mais difícil já foi Para a gente alterar o resto A gente vem em texto A gente tem 3 textos Que fica passando na parte superior Que a gente pode alterar Estão aqui Para alterar É muito simples Igual os outros A gente dá dois cliques aqui Então É Eu posso escrever o que eu quiser Promo É De 60% Off Por exemplo Ele já vai fazer o efeito De entrada E de saída Ok A outra mesma coisa Você dá dois cliques E você edita O último A mesma coisa Você dá dois cliques E você edita Ok Feito isso Eu volto Fecho aqui Pronto Está alterado Ok Opa Eu mudei o negócio aqui Vamos voltar para o texto Ctrl Z Corrigiu Fecho aqui Ok Feito Agora a gente pode mudar o produto Então no produto 1 É Os smartwatch Eu posso vir no meu computador Sim E posso alterar Dois cliques em produto 1 Tem a foto do smartwatch Então eu posso vir no meu computador Por exemplo E pegar um Vamos pegar um tênis aqui Para ver se vai ficar legal E arrasta um tênis ali para dentro Tá Eu deleto os smartwatch E vou redimensionar o tênis Para ficar dentro desse projeto Vai ficar aqui assim Vamos voltar para o projeto de venda Vamos ver como ficou Tá Ó Pronto Ele vai fazer já o balanço Já igual Igual o outro faria E também Uma Uma sombra projetada ali Tá bom Caso você queira ele mais para baixo Você vem aqui no projeto do tênis E coloca ele aqui no limite Que é Aqui embaixo Então ele já vai estar Bem mais em cima do Do projeto girando Ok Bem simples Caso eu queira trocar o outro produto É da mesma forma Tá Eu venho aqui no produto 2 Dou dois cliques Deleto esse produto E vou pegar um outro produto aqui Um outro tênis Vou arrastar ele E redimensionar Vou botar ele lá embaixo Para ficar colado no palco Vamos voltar para o projeto de venda Ele está aqui Vou até botar mais para baixo Olha só E pronto Ele está aqui E ele vai fazer o mesmo movimento Que eu estava fazendo antes Tá Ah mas meu Esse quadro está muito pequeno aqui Eu queria aumentar E não tem como aumentar Como que eu faço Dá para aumentar Você pode vir aqui Habilitar Clicando o S do teu teclado Vai abrir escala Você pode vir E aumentar a escala dele Só que ele vai Aumentar tudo junto Então você tem que cuidar Para não estragar o projeto Aí teria que vir aqui De volta agora E botar ele mais para cima Ok Ó Beleza Ele está ali E você não estragou Nem nada do projeto No caso E toda a introdução Que ele faz aqui Ele vai fazer da mesma forma Com o tênis também Como fazer com o Macbook Antes Que ele entrava Da lateral girando E parava aqui Beleza Bem simples né E a última coisa Que a gente pode alterar No projeto É a música Tá Que é essa camada aqui Camada 11 Caso eu queira botar Outra música Eu deleto essa Muito simples Venho no meu computador Escolho Onde tem uma outra música Vamos ver se eu acho Uma música aqui Para mostrar para vocês Aqui ó Vou pegar mesmo Vou arrastar ela Para dentro do meu projeto Arrastei e soltei ela aqui Ela já apareceu aqui Ah mas eu não quero Que ela inicie no tempo zero Eu pego ela aqui ó E arrasto ela mais para frente E boto no tempo certo Que eu quero que inicie Beleza Feito isso O projeto está pronto Você só exporta agora E posta nas redes sociais Acaba sendo muito fácil A gente criou em menos De 15 minutos aqui Um projeto profissional E em 3D Lembrando pessoal Se você quer aprender A criar esse projeto do zero A todos os efeitos Que estão aqui A criar essas linhas do zero O palco E tudo mais Compre o nosso curso Do After Effects Descomplicado Ele está em promoção É super barato Pelo que ele oferece E você vai sair aí Na frente de muitos profissionais Que já estão anos no mercado Eu aguardo vocês lá E até a próxima E você vai sair do zero E você vai sair do zero